Olá pessoal, no nosso próximo encontro na segunda-feira a partir das 11h30 na Lagoa TV nós vamos estar recebendo no nosso estúdio o professor Clayton Scouto responsável pelo projeto Fábrica de Carteiros da KidTaps falando aí sobre as novidades do projeto, sobre as inscrições, sobre os benefícios aí como um todo na família inclusive ele vai levar quatro alunos para brilhantar e encantar o nosso programa quem serão esses alunos? Eu já estou numa curiosidade esperamos vocês, até lá!